Muito obrigado, Sr. Presidente, algumas bancadas, Srs. Deputados. Sr. Deputado P. Delgado Alves, deixe-me dizer-lhe que isto tanto beneficia o Partido Socialista que num debate desta importância o Sr. Deputado monopolizou o tempo todo a sua bancada. Portanto, isto prova que 120 deputados, fala 1 de 230 deputados, o que se pode ver. E é por isso que o Sr. Deputado está contra a redução, é porque tem ao seu lado uma deputada que foi apanhada a pintar as unhas num plenário. Portanto, isso prova que não são precisos tantos deputados. Não são precisos tantos deputados. Com menos deputados faz-se o mesmo trabalho e pinta-se as unhas em casa. E em relação ao que o Sr. disse, em relação ao que o Sr. Deputado disse, que é inadmissível dos partidos antidemocráticos, deixe-me que lhe diga o seguinte. Nós não temos a validade de dizer que qualquer um dos partidos aqui representados é antidemocrático. E sabe porquê? E sabe porquê? Tenham lá calma. E sabe porquê? Porque nós, ao contrário dos senhores, respeitamos as instituições. E uma delas... Calma! Calma! Tenham calma! E uma delas... E uma delas, muito importante, e o Sr. Deputado enquanto jurista deve saber, chama-se Tribunal Constitucional. E é ao Tribunal Constitucional que compete a ferir da democracia, ou não, dos partidos políticos. E se não sabe, eu vou-lhe relembrar novamente. O Tribunal Constitucional entendeu que este partido todo que nós orgulhosamente representamos é constitucional, cumpre as regras e está perfeitamente em vigor na nossa democracia. Eu sei que não gosta, eu sei que não gosta, mas habituo-se. Eu sei que a partir de 10 de março ainda lhe vai custar muito mais. Mas vou-lhe dizer, sabe o que é que é antidemocrático? É o caso das gêmeas e o vosso grupo parlamentar impedir, impedir que quem tem responsabilidades preste nesta casa os devidos esclarecimentos e que diga aos portugueses o que realmente se passou. Isso é que é antidemocrático. Sabe o que é que é mais antidemocrático? É quase 10 anos depois o seu camarada José Sócrates ainda se passear na ericeira a brincar com a cara dos portugueses. Isso é que é antidemocrático. E teria muito mais para lhe dizer. Antidemocrático é a ingerência do seu partido no caso da Casa Pia, no caso da Influença. Isso é que é contra a democracia. Isso é que é um ataque à democracia que os senhores não sabem. E tinha muito mais para lhe dizer, mas vamos focar um bocadinho no debate. A EEL traz um tema pertinente a debate que o Chega já há muito tempo vem falando e que defende. Vocês estão muito nervosos, mas as verdades são para ser ditas. Habituem-se. Só que a iniciativa liberal traz a debate um tema, é a mesma coisa que os miúdos na escola. Vamos jogar à bola, mas a bola está escondida. Vocês não deixam que nenhum partido traga as suas propostas, traga as suas ideias. Portanto, querem debater sozinhos. Força! Mas também nada me estranha que um partido que faz campanha em três locais do país, Príncipe Real, Cascais e Foz do Porto, venha falar no interior do país. O senhor deputado não sabe o que é que é a agricultura. Os senhores deputados são contra o mundo rural, contra a tourada. Por que é que os senhores vêm cá fazer este debate? Escudem-se a fazer isso. E a senhora deputada Paula Cardoso ainda tem o dispelente de vir dizer que um voto em Lamega é igual a um voto na Amadora. Não, senhora deputada, não é. Não é. E sabe muito bem que não é. Lisboa elege 48 deputados. 48. Não representa a população. E o Chega tem vindo a dizer isto. Tem que haver um círculo de compensação para que quem está no interior não seja uma vez mais excluído por culpa dos sucessivos governos sociais-democratas e socialistas. A desertificação do interior não se vê só na impossibilidade de acesso regular, constante e direto ao litoral. Vê-se também nas vossas atitudes de boicotar para interesse próprio que essas pessoas tenham a digna representação nesta casa. Com o Chega no Governo, já foi dito pelo deputado Pedro Pinto, vamos garantir que todas as pessoas do interior do país tenham a justa e merecida representação nesta Câmara. E vão ter ao PSD, não interessa, e vem para aqui com conversa barata a dizer que o Chega vota diferente em plenário do que vota em comissão. Vou concluir isto. Senhora deputada, o que posso lhe dizer aqui em relação a essas matérias não tem legitimidade para o dizer. O PSD não tem qualquer legitimidade para dizer o que disse, uma vez que vocês próprios fazem plágio das propostas do Chega e depois votam nesta mesma Câmara, nesta mesma Câmara, e apresentam, só mudando o texto. Sr. Presidente, o que disse o Sr. Deputado, o Carneiro é manifestamente errado, e eu vou-lhe relembrar, Sr. Deputado, um, um em vários casos em que o PSD veio, como tem vindo a ser hábito, a reboque do Chega. Quando o Chega propõe... Quando... Srs. Deputados, manifestamente não estamos perante interpolações, portanto, para seguir o mesmo critério que segui em relação à intervenção do PSD, vou permitir que o Sr. Deputado Filipe Melo termine a sua interpolação, peço que seja o mais conciso possível, e peço silêncio para que possamos passar a esta fase e a iniciativa liberal possa encerrar o seu debate. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado. E dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado, um em vários. O regresso do crédito bonificado jovem. Em que o Chega propôs, vocês fizeram uma proposta ligeiramente diferente, e o vosso líder parlamentar, e o vosso líder parlamentar acabou por dizer nesta Câmara que nós não acabamos com o regime bonificado, simplesmente não renovamos. Questão de semântica, isso prova o que é a postura do PSD. Sr. Deputado, digo-lhe mais. No dia 10, os eleitores estão atentos. E os senhores vão ser responsabilizados por essas atitudes. Muito obrigado.